Se é um vídeo, galera tranquilo? Eu sou o Punk e nesse vídeo a gente vai falar sobre o novo Pokémon que está vindo para o Pokémon Night. E esse Pokémon é mais um vazamento do leaker mais famoso da comunidade, que é o Outkweave. Inclusive, eu vou estar deixando o Twitter dele aqui embaixo na descrição. Ele começou a vazar algumas coisas agora, mais ou menos, há uma hora e meia atrás. Ele vazou muita coisa, muita novidade, muita coisa da hora demais, guys, sobre o que está vindo nas atualizações, os novos modos que estão para vir no Pokémon Night. E a gente vai estar falando sobre isso, inclusive eu vou falar tudo sobre o que o Outkweave está publicando no Twitter dele aqui nesse vídeo. Então aproveita para se inscrever no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Pokémon Night, porque a gente só vai no hype. E galera, esse Pokémon que está vindo agora, esse novo Pokémon que está vindo, é justamente um dos Pokémons que a gente teorizou no antigo vídeo. Então se você não está inscrito no canal, você já sabe que você está perdendo, né? A gente passa muita coisa aqui, inclusive eu acertei bastante coisa. Guys, antes da gente falar sobre o novo Pokémon, vamos passar um pouco sobre a atualização que está vindo agora no servidor de teste do Pokémon. E é justamente no dia 22 do 5, daqui dois dias vai sair essa atualização. E o Lifion e o Inteleon vão estar lá para a gente estar testando, inclusive eu vou estar testando aqui com vocês no canal. A gente vai postar vídeos sobre isso. E vão ter algumas mudanças que vão vir, no caso, no Ceblay, no Dragonite, no Basolic, que no caso vai mudar os status. E os movimentos deles vão ser ajustados, vão ser balanceados, para que a gente possa batalhar com eles dentro do servidor de teste. E a gente vai testar tudo isso para ver como estão esses Pokémons, né? Não sei, o Dragonite estava precisando mesmo, porque ele é um Pokémon que está muito sumido. O Ceblay continua um Pokémon relevante, então é interessante, eu não sei o que eles vão fazer exatamente. E o Basolic está um Pokémon até considerável forte, né? Já também outras mudanças que eles vão fazer, vem no Zacian, Glaceon, Rushful, Lapras, Dodryl, Azumaryl e Agislash. Nesses aqui a gente sabe que tem muitos Pokémons fortes, como é o caso do Zacian, a Glaceon que está extremamente quebrada. Rushful tem um dos melhores níveis 5 do jogo, se não for o melhor níveis 5. Lapras continua um Pokémon muito bom, o Dodryl, a mesma coisa, ele joga em tudo quando a posição está bem forte. Agora o Azumaryl e o Agislash, eu acho que são dois Pokémons que estão um pouco atrás, estão com nível não igual a esses daqui, né? Provavelmente eles vão fazer algum buff, alguma coisa. E eles falam novamente que eles vão mexer nas habilidades, alguma coisa, alguns ajustes, pra gente poder estar utilizando. Então assim que sair essa atualização lá no servidor de teste, eu vou fazer vídeo aqui no canal. Então vocês vão ficar por dentro de tudo sobre isso que acontece. A gente vai analisar tudo certinho, os dados, pra ver quanto vai mudar e o que vai mudar nesses Pokémons. Agora vamos passar a matéria, vamos passar pras coisas que estão vindo pro Pokémon Night e justamente o Atikui falou. Que, vamos até traduzir aqui pra ficar mais fácil, que a propósito, que vai sair no beta, ele inclui um Nerf no Azazen. É justamente o que a gente estava falando até agora, que a duração do atordoamento do Scarface Sword, no caso vai diminuir de 0.6 pra 0.2. O que é muito bom, né? A habilidade lá, a habilidade do Azazen já era forte porque ela causava bastante dano e ela também dava esses tunzinhos, esse atordoamento. E no caso agora vai diminuir o tempo que você fica atordoado. Isso é muito interessante e muito bem-vindo, né? Porque o Azazen continua um Pokémon bem forte. Inclusive, teve no vídeo que eu postei hoje, jogando o Azazen, vocês viram quanto esse Pokémon está extremamente quebrado, né? Azazen é o Pokémon proibido, né? Então, beleza. Aí aqui ele coloca também que a ult do Inteleon, quando ela estiver ativada, ela fará o crítico o tempo todo. Ou seja, a gente vai quitar em todos os hits e ela vai revelar uma área curta de todos menos o Cebly, por causa da passiva do Cebly. A partir do momento que ele estiver invisível, todos os Pokémons que estão naquela Unite do Inteleon vão ser revelados. Só o Cebly que não vai ser... não tem como, né? Porque um Pokémon iria anular o outro, então isso é muito bom pra gente e pra quem joga de Cebly. Isso é bem interessante. Eu acho que é provavelmente por isso que eles estão fazendo alguma mudança no Cebly lá no servidor de teste. Porque acredito que atualmente deva estar sendo revelado, então deva ser alguma coisa desse tipo pro Cebly receber essas atualizações lá no servidor de teste, né? Então, beleza. Bora pra próxima notícia que o Chukui trouxe também pra gente, que é justamente que agora a gente vai ter um som novo ao momento que evolui. Anteriormente, alguns dias atrás, quando saiu no último patch, o Pokémon, no caso, quando ele sobe de nível, ele tá ganhando aquela imagenzinha, aquela animaçãozinha que vem. E agora vai ter o somzinho da animação quando coisa. Eu vou passar aqui pra vocês, pra vocês ouvirem como que é o som. Vamos passar aqui. É um somzinho bem parecido com o que tá nos jogos, né? Inclusive, o Chukui fala sobre isso. E agora vamos passar pra próxima notícia também. O Chukui fala que eles estão adicionando muito boss rush. Então, ele comenta que talvez eles estejam pensando em tornar isso permanente, como o geral pediu. Porque o modo boss rush é um modo divertido, porque você consegue até bastante gente. É inacreditável o tanto de gente que joga boss rush comparado ao que jogam os outros modos, né? Os outros modos eu não vejo tanto pessoal jogando, inclusive eu pego muito boot. Já no boss rush eu vejo muita gente, muita gente jogando. A comunidade só abraçou bastante esse modo. Então, acho que pode ser uma coisa boa pra gente, né? Então, muito hype, muito hype. Vamos embora aqui agora pra próxima notícia. E o Chukui trouxe que vai ter um novo modo de jogo e justamente um modo de Tower Defense, que esse é o nome dele. E, guys, isso aqui eu tô muito hypeado. Eu adoro esse tipo de estilo de jogo. Tower Defense é aquele jogo onde você tem que defender as suas bases, as suas torres. E vai vindo Pokémon o tempo... No caso aqui, isso é Pokémon, né? Mas vai vindo inimigos o tempo todo e a gente vai tentar defender com esses Pokémons. No caso, vai ser isso aqui. E olha o que tem nesse modo. Tem a Tinkatum. E, cara, isso aqui me hypeou demais. Se a gente ver, tem três Pokémons de pau-dia da nova região do Pokémon Skirt Valley ou também do Pokémon... Conhecido também como Pokémon Orzons, que é o Taurus. Esse daqui eu não lembro o nome. E tem a Tinkatum. E eu tô muito hypado pra ver isso dentro do jogo. É claro que tem uma coisa que eu vou falar aqui. Que o Chukui vai falar depois, na próxima mensagem. Mas a gente já vai olhar aqui o que tá acontecendo. Porque isso é o Regigigas. Ele é um boss. Os Aptos é um boss. Mas o Avalogui é um boss. A Vespa Queen e o Electrode, eles são um Pokémon selvagem. Esqueci o nome do Coelho aqui. Também é um Pokémon selvagem. Ah, no caso tem quatro de pau-dia. Tem mais esse daqui que eu não lembro o nome também. Mas que é muito, muito interessante de competitivo. Inclusive, ele é muito bom. E aqui a gente tem o Rupinha Unbound, né? Que já está no jogo. Mas eu acredito que tudo isso daqui seja Pokémons que vão vir pra gente defender. Ou que é Pokémon que a gente coloca lá. Mas não vai ser Pokémon jogável, né? A gente tá vendo que esses Pokémons não são Pokémons jogáveis. São Pokémons boss ou Pokémons selvagem. Inclusive, o Aptoive fala sobre isso daqui. Que a Tinkatum não será um Pokémon jogável. Desculpa por não ter dito isso antes. Porque a galera começou a hypar pra caramba. E Tinkatum, o Pokémon Knight é Tinkatum. E que hype vai ter. E não vai, né? No caso, ela terá. Mas, ainda assim, não é como Pokémon jogável. Talvez, provavelmente, só sobrou como Pokémon selvagem. Então, beleza. Então, bora pra próxima notícia. E é justamente falando desse modo. O Aptoive começou a publicar fotos. E a gente vai analisar um pouco sobre essas fotos. Sobre o que tá acontecendo. Que nem aqui. Uma coisa que eu achei da hora. É que eu não sei se esse modo vai utilizar a mesma base dos outros modos. Como é o caso no Mare Stadium. Mas usar o mesmo estádio. Só vai mudar algumas coisinhas. Só muda em si o modo. Como é o caso do evento Festival Eevee. Lá o modo de Eevee. Que no caso eles estão usando o Sherve City. Só estão adicionando a Eevee lá no meio. A grandona. E é isso. Ponto. Eu não sei se vai fazer isso. Porque esse modo me parece um pouco diferente. Eu não sei se tá tão igual assim ao Mare Stadium. E repara. Isso daqui é gelo. Isso daqui é gelo. Esse é um Pokémon de gelo. E esse Pokémon sempre apareceu nos eventos que tinha alguma coisa sobre gelo. E isso tá me hypando pra caramba. E como foi quando o Daily Bird apareceu anteriormente. Quando você nocauteava ele. Ele deixava uma caixinha. E essa caixinha te dava alguns efeitos. Alguma coisa do tipo. E é provavelmente o que a gente vai ver. E deve ser provavelmente isso daqui. Eu vou estar comentando sobre isso daqui também. Mas eu fiquei bem hypado. Eu espero que seja um novo modo mesmo. Um novo ambiente. Um novo mapa. Cara. Isso vai ser muito louco. Se vier pro Pokémon Night. Eu tô muito raivado pra ver dentro do jogo. Agora aqui. A gente vê que o Venossauro está com o simbolozinho do Cinderace ali em cima. E tem um ícone aqui do Cinderace. Provavelmente esse Venossauro esteja meio que caçando o Cinderace. Caso ele mate. Ele ganhe alguma coisa. Não sei. A gente tá teorizando essa parte. Mas reparem no mapa. Não me parece um mapa normal. Não me parece Mare Stadium. Não me parece o mapa lá do Regigigas. Cinderace. Cinderace não é. Porque é bem diferente mesmo. Então eu tô torcendo pra caramba que isso seja um novo mapa. Literalmente um novo mapa. Com um novo modo que vai vir pro jogo. E é justamente isso daqui. Que a gente tá vendo. Que é isso. O Tower Defense. Provavelmente deve ser aquilo. Que é o que o Otcoive colocou aqui. Mais fotos do modo de jogo. Então bem da hora. E agora a gente vai teorizar um pouco sobre isso daqui. Eu acho que não tem tanta dúvida. Eu tô com dúvida um pouco só a respeito desses dois primeiros. E porque no caso. Acredito que isso seja algo que vai vir do pacote do Daily Bird. Provavelmente desse pacotinho aqui. Ou deve ser conforme você vai matando os inimigos. Os coisas algo do tipo. Ou também isso pode ser só ícone. Que vai vir pra gente. Não sei. Mas a gente tá teorizando. Então eu acho que esse ícone aqui. Que tá dentro do jogo. Que possa vir. Deve ser. Você ganhou um aumento de. De Move Speed. Sei lá. Quando você mata o Daily Bird. Pega essa caixinha. Você deve ganhar. Um aumento de Move Speed. Caso você tire isso daqui. Provavelmente deve ser isso daqui. Isso daqui é um aumento de cura. Eu imagino. Isso daqui é a diminuição no tempo de recarga. Pra você utilizar mais vezes as suas. Suas skills. Isso daqui eu acredito que seja. Um aumento de SP ataque. Pra você causar mais dano com pokémons de SP ataque. Isso daqui me parece. Pra aumentar. O dano de pokémons de ataque. Isso daqui me parece o crítico. Que é bem o símbolo do crítico. Aí eu só fiquei meio assim. Qual seria esses outros dois. Porque eu não consigo afirmar qual exatamente é esses dois. Então não sei. Mas é claro. Eu tô teorizando tudo isso. Mas eu fiquei bem hypado. Pra ver esse novo modo. Porque tem muita dúvida. Tem muita coisa que a gente tá pensando sobre. E eu quero ver isso dentro do jogo. Como que vai ser esse novo modo que tá vindo no Pokémon Night. E guys. Agora vamos falar sobre o novo Pokémon. Se vocês já estão vendo aqui. A gente já tá vendo aqui. Tá muito hypado. A galera começou a comentar pra caramba. A gente tava esperando muito esse Pokémon no jogo. Há muito tempo. Muito tempo. E guys. Eu tô muito animado. Aí o Oticui coloca aqui que são os novos Pokémons. Ele coloca o Lifion. O Inteleon. A gente já sabia. E sim. Vocês vão ficar muito felizes. Confia em mim. E vocês vão Blaziken no Pokémon Night. Galera. Blaziken no Pokémon Night. Cara. Eu tô muito hypado. Muito animado pra ver ele. Eu adoro esse Pokémon. Inclusive. Meu namorado tá aqui do lado. Ela adorava o Turtick. E cara. Isso vai ser muito hype. Eu quero ver muito ele dentro do jogo. E essa é justamente a PNG que o Oticui publicou lá no Twitter dele. E a gente vai tá vendo. E olha que da hora. Olha que bonito. Ficou incrível. Guys. Que louco. Que louco, né? Nossa. E eu... Cara. Como que eu quero jogar com esse Pokémon? Do Pokémon Night. Então a gente vai tá vendo aqui mais coisas. E ele coloca ainda. Oticui coloca a data. Pra gente. Não exatamente a data. Mas o tempo que ele vai surgir no Pokémon Night. E é justamente. Provavelmente. Né? Between. Provavelmente. Em agosto. Então. Será que é? Será que vai ser? Ah. Eu acho que pode ser por causa de um ano de aniversário. Que é justamente o que o pessoal tá colocando aqui embaixo. Será por causa do aniversário? Aniversário do Pokémon, se não me engano. É dia 21 de janeiro. Julho? Junho? Julho. Então pode ser que seja alguma coisa desse tipo, né? Cara. Eu tô muito hypado pra ver isso daqui, guys. Tô muito hypado. Então agosto. O Blaziken provavelmente possa estar vindo pro Pokémon Night. Não é uma confirmação. Mas o Oticui também tá colocando que pode ser em agosto, né? Espera que seja em agosto. E agora ele coloca quais são as roles. E a gente já teorizou muito dessas roles. Quando saiu o Leaf, a gente falou que ele seria um Spitzer. Quando saiu o Intelion, a gente comentou que ele seria um atacante. E agora o Blaziken vem como All-Rounder. E, guys, que hype. Teve um monte de gente aqui falando que queria o Blaziken como Spitzer. Mas pra mim ele sempre foi All-Rounder. E hype total. Hype total. Guys, vamos ver ele dentro do jogo. Porque vazou as skills, as animações, assim, né? No caso, em foto, né? A gente não tá vendo em vídeo. Mas ainda assim, é muito hype. E eu vou tá mostrando isso aqui pra vocês. E só bora, guys. Ah, um detalhe bem importante que a gente vai tá falando aqui. Vazou quais são as skills, no caso, do Intelion. Assim como as skills do Blaziken. E a gente vai tá vendo quais são elas. As do Intelion começam com o Felstinger. Depois tem o Acrobatic. Tem o Water Gun. O Snipe Shot Maybe. Que, no caso, deve ser uma habilidade. O Liquidation, que é outra habilidade. E é o Night Move dele. Que não tá o nome aqui. Mas a gente não sabe ainda qual vai ser o nome. Só tá o Intelion, o Night Move. E agora, do Blaziken. A gente tá vendo o Arrow Ace. O Fighter Punch. Overheat. Amber. Fox Blast. Blaze Kick. Nossa, ele tem que ter, né? Blaze Kick. E é o Night Move dele que também... Opa! Opa! Peraí, 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 peraí. Agora eu fiquei confuso. O Night... Blaze Kick tem o Night Move 1. Blaze Kick tem o Night Move 2. Ele tem duas do Night Move? Ah, não. Agora eu hypei. Caraca, como assim? Esse boneco vai ter duas do Night Move? Vai ser totalmente broken se isso acontecer no Pokémon Night. Galera, meu Deus, cara. Como assim? Como assim? Como assim? Duas Night Move? Será que vai ter dois efeitos? Ou é? Duas ativação? Ah, pode ser. Eu tô pensando aqui agora. Deve ser, por exemplo, o Night Move do... Do Chandler. Do Chandler, no caso. Você aperta uma vez, faz uma coisa. E você aperta de novo, faz outra coisa. Provavelmente. Deve ser isso. É certeza que vai ser isso. Então, a gente já tá... Estamos teorizando no caso. Mas, provavelmente, é isso, né? Então, agora aqui, vamos falar, então, dos status desses Pokémon que estão vindo agora pro jogo. Aqui tem o status do Lifion, tem o status do Swabble, que é a pré-evolução deles. Do Intelia, no caso. E do Blaziken, né? A gente vê que o Lifion vai vir com bastante HP. Mas, ainda assim, os outros estão com mais, né? Porque o Lifion é um Speedster. O Lifion tem que ter bastante Speed. Mas os outros ainda tem mais. Não tô entendendo. Beleza. A gente vê que o Lifion tem bastante ataque. Pouca defesa. O Moon Speed dele é até considerado alto. O SP Attack e SP Def dele é baixo. Já que ele é um Pokémon de ataque e não de SP Attack. A recuperação de HP dele é em 38. A habilidade, o valor é em... O valor da habilidade é 75. E o suporte de Energy Move... Aqui, no caso, pra utilizar o Night Move, né? É de 10.000. E a gente consegue ver aqui no Swabble também. Ele tem um pouco mais de HP. Menos ataque. Menos defesa. Mais Speed. Só que ele... O Swabble, que no caso vai ser um Intela, é um Pokémon de SP Attack, guys. Muito Hype. Então, ele não vai utilizar itens de ataque, mas sim itens de SP Attack. A gente fica a SP Def dele também é baixa. Inclusive, é menor que a defesa. O Regen de Vida também tá em 30. Inclusive, até menos que o do Lifion. E o resto é parecido, que é igual pra esses Pokémons, né? Já o Blaze, quem tem um pouco mais de HP que os outros. A gente vê, o HP deles está em ordem crescente. O do Blaze, que é maior. Porque, inclusive, ele é um Rounder, né? Ele tem que ter mais defesa do que os outros. E mais SP Def que os outros. Ele tem bastante ataque. E é o mesmo ataque do Lifion. E a defesa dele tem 60. O Move Speed dele é 3.700. O que é muito bom, porque é o mesmo do Intela. A SP Attack dele é baixa. A SP Def dele é alta. A recuperação de vida também é um pouco maior do que a dos outros. Menos no caso do Lifion. E a habilidade dele, o resto aqui embaixo. Do Energy Move Charge Rate. Que é o suporte do carregamento de um Night Move. Também tá bem parecido com os outros. Agora vamos ver as próximas coisas que tem aqui pra gente, né? A Ticoive também publicou as habilidades. E a gente consegue ver que ele vai ter duas Night Moves. E como foi o que a gente falou, justamente. Aqui são duas Night Moves do Blaziken. Mas eu acredito que seja duas ativação, né? Não em si duas vezes, assim. Tipo, tem uma Night Move em cima e uma embaixo. Não, eu acredito que seja. Se aperta uma vez, depois aperta de novo. E são essas partes da Night Move, não. Cara, eu fiquei muito hypado. Cara, que... Ah, se eu não me engano, o Rush Full também é assim, né? Você aperta uma vez. Você dá aquele chutezinho no chão. Ele meio que bufa as coisas. A primeira ativação do Night Move seria esse buff. Esse aumento entre as coisas. E depois, se aperta de novo, ele começa a dar o soco. Tipo, uma jump. Então, é bem interessante. Provavelmente vai ser dessa forma. E a gente consegue ver ainda também. Lembra aquela imagem que havia sido vazada com o quadrado preto pelas Super Chips? E é exatamente essa imagem. E nessa imagem ainda, quando eu fiz o outro vídeo, eu teorizei que seria o Blaziken. A gente falou sobre o Blaziken. E, guys, é o Blaziken que tá vindo aqui. Cara, como eu falei, aquilo pra mim era um chute. Era um chute, um soco, alguma coisa do tipo. E é isso, cara. Não tem como. É justamente essa habilidade que vazou pra gente. E agora, por fim, teve alguém que comentou. Ali embaixo. Que ele acha que isso viria pro Inteleon. Seria a habilidade do Inteleon. Como se fosse o Liquidation. E o Atchweave colocou que não. Que isso é do Blaziken. Então, se isso é do Blaziken. Se essa habilidade que tinha sido vazada anteriormente é do Blaziken. Isso daqui, qual será essa habilidade? Vamos tá olhando aqui rapidinho. Mas eu acho que possa ser, talvez, o Arrow Ace. Não sei. Talvez o Focus Blast. Tem que ver a animação deles como que é. Mas o Ember, eu sei que não é. Porque é bem diferente. O Overheat, se não me engano, é bem diferente também que explode em volta. O Fire Punch. Provavelmente vai ser um soco. Eu acho que essa habilidade aqui que vazou. Essa daqui, ó. É o Fire Punch. Eu acho que isso... Não, isso aqui pode ser o Blaze Kick. Nossa, pode ser o Blaze Kick. Isso aqui eu acho que deva ser o Blaze Kick. Bem interessante. E a gente pode estar vendo aqui que provavelmente aquilo lá vai ser o Railway Ace. Acredito que seja o Railway Ace. Não tem como a gente falar que isso não é o Railway Ace, né? Bom. Vejamos, né? Vamos... É claro que a gente tá teorizando. Guys, esse vídeo aí, inclusive, ficou bastante longo. 18 minutos. Porque teve bastante coisa pra gente falar. Inclusive, eu vou estar atualizando o Twitter do Autocube aqui com vocês em tempo real. E a gente vai ver se ele postou mais alguma coisa. Ah lá, ele postou mais coisa e a gente aproveita pra passar aqui com vocês, né? Então, vou até traduzir pra ficar mais fácil. Ele coloca que quando ele postou essa prova, ele pensou que teria enviado uma captura da tela que é a prova... Que queria provar a Team Catum e a sua animação. Aí, olha isso daqui, guys. Que hype. Ah, e o novo modo? O que eu falei, guys? Que seria um novo mapa. Que louco. Que incrível esse novo mapa. Que incrível. Cara, que da hora. Olha isso, olha isso. Tem o Dirty Birdzinho que fica ali. E como eu falei, isso aqui é um jogo de defesa. Vai ficar vindo pokémons de longe. E a gente vai ter que defender a nossa base. Aí aqui, é... Tem o... No caso, tá o Edcoive jogando. Provavelmente, esses daqui são boots. Mas eles estão defendendo a base dos pokémons que ficam vindo. E cada vez deva vir pokémons mais difíceis. Então, a gente tem que defender a parte de bot, a parte de mid e a parte de top. Guys, que louco. Que eu achei muito da hora. Olha isso. Dirty Birdzinho aqui. E tá vindo pokémons selvagens inimigos lá do outro lado. Tá vindo. E a gente tem que defender. E olha isso, que hype. Achei muito bom. Muito da hora. Tô muito animado pra ver isso. E reparem que tem o símbolo da Tinkatum aqui. Agora eu não sei se a Tinkatum... Ah, a Tinkatum tá aqui na base, ó. Repara. A Tinkatum está aqui na base. Eu não tinha visto isso. Ah, já aproveita. Esse mapa me parece o mapa de Shurve City junto com o mapa de Mary's Stadium. Repara que é bem semelhante essas laterais aqui. Mas eu quero tá vendo muito sobre isso. E eu quero ver quais os pokémons estão aparecendo aqui na beirada. E, cara, que hype total. A Tinkatum tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem a Tinkatum aqui, ó. Bem aqui, ó. A pré-evoluçãozinha dela, no caso, né? E tá vindo o Rupon Bound. Vamos ver o que vai acontecer. O Rupon tá batendo neles. E se o time do Atchurve morrer, provavelmente a Tinkatum vai matar eles, né? Guys, que hype. Adorei muito. Aí ele colocou, esse é o modo forçado. Não será 5-5. Talvez seja um 3 V-Bots ou 1 V-Bots. Ele não faz muita ideia. Mas a gente viu aqui, já tá vendo como que é. E eu tô muito hypado pra ver isso dentro de jogo. Aí, no caso, ele já tinha falado essas notícias. Galera, um tempo real aqui pra vocês. Esse vídeo ficou até grande, mas a gente passou bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa lá, inscreve no canal que ajuda demais. E vem batalhar com a gente! Tchau! 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 Tchau!